Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, são os recalos e estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com mais um episódio. Mais um episódio com algumas partidas e algumas coisas de Clash Royale. É verdade, pessoal. Hoje estamos aqui com mais um episódiozinho de Clash Royale e nós temos várias coisinhas para fazer hoje. Primeiro, conseguir mais uma coroa para conseguirmos o baú da coroa. Para ver se sai alguma coisa que preste. Depois, mostrar-vos aquilo que está no título. Como ganhar baús lendários fácil. É fácil, mas não é grátis. São duas palavras diferentes, tá bom? É fácil, mas não é grátis. Ok? Estamos combinados? Tudo resolvido? Tudo resolvido. Vamos lá então começar com o nosso episódio. Eu hoje estou com o cabelo bem espetado. Meu Deus! Olhem para esse cabelo. Tenho que colori-lo, né? Porque está quase sem cor. Está quase sem cor. Mas está muito espetado. Está, tipo, exageradamente espetado. Mas não interessa. Não interessa. Está fixe, eu acho. Digam aí nos comentários se vocês acham que o cabelo está fixe. Eu estou muito retardado. Não é possível. Vamos só. Vamos começar então com o nosso episódio de hoje. Eu tenho que pedir cartas. Afinal, não tenho que pedir cartas. Eu ainda tenho que... Oh! Já temos um baú do clã já a funcionar. Já vai em 5 de 10 e termina daqui a um dia o aumento do nosso baú. Ou seja, temos de continuar a batalhar para conseguir, mano. Temos de continuar a batalhar para conseguir. E eu pedi cartas de zap e consegui as minhas cartas de zap. Eu pedi 30 cartas de zap e conseguimos as nossas cartas. Ok. Tudo bem até aqui. E eu já vos mostrei e já dei spoiler daquilo que vai acontecer no episódio de hoje. Como ganhar baús lendários fácil. É o seguinte. Se nós formos então aqui à loja, temos aqui uma coisa muito boa. Melhores amigos por 3 minutos. O sentimento de receber uma oferta no Clãs Royale é de... Vezes 2 barganha. Eu não sei o que é que significa barganha. Mas nós podemos ganhar 200 gemas e há 5 de 5 disponíveis neste. E nós só pagamos 1 euro e recebemos 200 gemas. Se nós pagarmos 5,5 euros, há 2 disponíveis destes. Ou seja, podemos gastar 11 euros e receber 50 mil moedas. 25 de cada vez. Das duas vezes que são disponíveis. 25 mil moedas e um baú gigante que traz muita carta. Não sei se traz cartas lendárias. Então, não sei se vale a pena. E depois temos um baú lendário e 5 mil gemas. E temos 1 disponível e custa 22 euros. E esta cena termina em 2 dias e 18 horas. Então, praticamente 3 dias. E é assim, pelo menos é assim, que eu acho que nós podemos vir a ganhar bastantes baús lendários em breve. Cada vez mais vamos ter prémios aqui para nós podermos ganhar baús lendários. Vocês viram que no último episódio eu tinha mesmo aqui um baú lendário para comprar com 500 gemas. E agora temos outro baú lendário que nós podemos comprar e ainda receber 5 mil gemas em troca de 22 euros. É caro? É caro. Sem dúvida alguma. É caro para caraças. Mas, mas, para quem é viciável tipo eu, acho que vale a pena. Acho, não sei. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos comprar aqui o nosso baú. A sua compra foi bem sucedida. Ok. Temos o nosso baú comprado e já temos a nossa lendária que é uma filha da mãe, mano. Lenhador. Ok, ganhamos um lenhador. É fixe. É bom. Muito fixe. Mas, não é a carta que eu queria. Que era a porcaria do dragão infernal, meu. Eu quero o lendário dragão infernal. Gando da bosta, mano. Ok. Como vocês podem ver, já não está disponível. Acabou. Temos 5 mil moedas. 5 mil gemas que ganhamos. Vamos abrir aqui um baú gigante já agora e ver o que é que nos sai. Olhem só. 600 e tal moedas. Quase que evoluiu no nosso exército de esqueletos. Filha da mãe, mano. Ok. 19 cartas de toro e inferno, que eu não gosto. 19 cartas... 22 cartas de mosqueteira. Que bom. E 161 cartas de bárbaros. Logo, a mais bosta de todas, que eu não preciso. Ok. Fixe. Vamos lá comprar aqui mais um baú gigante. Só vai. E vamos lá ver o que é que nos sai. 610 moedas. Ok. 7 goblins lanceiros. Ganda. Cocó. Ganhamos 1 carta de golem. 154 bárbaros. Mano, os baús gigantes são uma bosta. Mas tipo, uma bosta lixo, mano. 154 cartas de bárbaros, mano. Como é que é possível? 41 cartas de gigantes. Ok. Aumentamos o nível do gigante. Mas para quê? Se não o uso já. Eu não sei para que é que estão a aparecer estas coisinhas aqui. Este desenho. Não sei para que é que serve. Mas também não quero saber. Eu não vou gastar 5 euros em 200 moedas de gemas. Não vale a pena. Mas, na verdade... Oh! Custa 1,10, 80 gemas. E aqui está a custar 1,10, 200 gemas. Eu acho que vale a pena. Se calhar até vale a pena. Não sei. Porque aqui são 500 gemas. Seis... Vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Ok. Compramos, então, todas as coisinhas que nós tínhamos para comprar aqui. Acabei de ficar pobre, né? Só neste episódio. Gastei um pouco de dinheiro. Neste momento, eu acho que eu gastei por volta de, sei lá... Quase 40 euros. Acabei de gastar, tipo, quase 40 euros. Muito rápido. Muito fácil. Mas tudo bem. Tudo bem, eu acho. Vamos lá ver aqui o linhador rapidamente. Ganhamos este lendário e tal. Vamos lá ver o linhador e ver o que é que nós podemos ganhar com ele. Ok. Ele é muito rápido. E é 4... Gastamos 4 coisinhas só. Ele dá um dano de 200. Dano por segundo de 285. Ele ataca muito rápido. 0,7 segundos. Tem 990 de vida. O linhador é muito bom. O linhador é muito bom, mano. É muito bom. Se calhar até bem melhor que o Mini P.E.K.K.A. É. O Mini P.E.K.K.A. tira muita mais vida. Mas enquanto este tira um dano de 544 em 1.8 segundos de impacto. Tá? O linhador tira 200. Ou seja, o dobro acaba por ser 400 em ainda menos tempo. Tira 400 em ainda menos tempo. É. Eu acho que não está nada mal. Eu acho que não está nada mal. Eu depois hei de experimentá-lo. Em troca do Mini P.E.K.K.A. Sinceramente. O nosso querido amigo linhador. Até porque tem mais vida. Só que o Mini P.E.K.K.A. Para defender e etc. Demora bem a atacar. Mas quando ataca tira muita vida logo de uma vez. Então eu não sei até que ponto pode ser bom eu ter o linhador ou não na equipa. Mas vocês têm-me pedido bastante para eu pôr a bandida na equipa. E eu ainda não tive tempo de atestar. Infelizmente. Porque por incrível que pareça do último episódio para este episódio. Eu só joguei acho que duas partidas. Ou três partidas. Eu não tenho tido tempo de andar a jogar. Então infelizmente eu não avancei muito no jogo. Mas estou com 2.154 troféus. E vamos tentar mais uma vitória agora. Para nós vermos se conseguimos o baú da coroa. Vamos lá batalhar. Só vai. Eu estava a pensar em arranjar maneira. De qualquer forma. Opa. Deixa eu ver. De qualquer forma subir o nível do meu character. Subir o nível completo. Mesmo agressivo. Estão a entender? Ok. Temos o nível todo. Vamos lá ver. Ele já está a gastar cartas. Ok. Vamos lá meter-lhe aqui um príncipe. Que eu sei que ele vai fazer cagada. Eu sei que ele vai me meter. Eu sabia. Vamos lá. Pumbas! E agora vamos lhe atirar aqui o barril. De goblins. E vamos lhe atirar isto aqui. E... Pumbas! E agora vamos tirar aqui mais alguma vidazinha já. Só vai mano. Só vai. Eu não sei como é que ele teve a carta duas vezes. Mas tudo bem. Ele devia ter a carta espelho. Muito provavelmente. Ele deve ter utilizado a carta espelho. Tudo bem até aí. Ele vai recuperar agora os seus pontos. Eu também vou recuperar os meus pontos. Ele tirou-me alguma vida da torre. Eu também lhe tirei alguma vida da torre. E a outra torre também sofreu. Então as duas torres dele já sofreram alguma vida. Alguma perca de vida. Ok. Vamos meter o Inpeca aqui. E vamos meter o Bebê Dragão aqui. Já. E vamos meter-lhe aqui um zap já. E... Pumbas! Caraças mano. Filha da mãe. Foi quase. Vamos lá então atirar-lhe aqui o barril de Goblins outra vez. Porque agora ele não tem como se safar. Ele vai... Eu sabia mano! Eu sabia mano! Eu sabia mano! O gajo só tem cartas dessas. Tudo bem. O gajo só tem cartas dessas. Vamos meter-lhe o Príncipe aqui. Ele está-me a mandar com um monte de gente agora para me destruir a torre. Ele não vai conseguir. Ele está a utilizar o Valkyria mesmo agressivamente para ver se consegue me lixar. Mas não vai conseguir. Eu vou-lhe atirar agora o Minipeca aqui. Vamos lá ver. Com calma. Minipeca! Destrói essa bosta! Vai rápido! Tira a vida! Anda! 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 Bebê Dragão! Bebê Dragão! Isso! Filha da mãe mano! O Minipeca não ajudou nada mano! Que lixo! Olha aí! Calma! Vou levar aqui as flechas. Porque eu sei que isto vai dar uma volta. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia mano! Eu sabia! Ok! Barril de Goblins. Ele vai-me atirar da certeza. Vamos atirar o Príncipe aqui. E vamos meter aqui assim. E PUMBAS! Só vai! Filha da mãe mano! Como é que é possível meu? Como é que é possível meu? Estás a brincar com a minha cara mano? Tudo bem! Tudo bem! Vamos continuar na brincadeira! Vamos continuar na brincadeira! Vai Minipeca! Vai Minipeca! Vamos atirar-lhe aqui o Barril de Goblins agora! E vamos meter aqui as flechas já! Assim! Só vai! As flechas ali assim! Vamos tirar-lhe aqui uma vida a este filha da mãe! Enquanto isso! Porque este filha da mãe tira muita vida! E NOSSA SENHORA! O que é isso? O que é isso mano? O que é isso mano? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu mano! Não! Estou bichado! Olha o que é que me foi acontecer! Olha o que é que me foi acontecer! Destruíram-me logo uma torre agora! Destruíram-me logo uma torre! A partida acabou! Porque me destruíram uma torre! Uma torre! És mesmo cagão mano! És mesmo cagão mano! Ganhaste porque me destruíste uma torre no último segundo! Mano! Caraças meu! Muito cagão! Obviamente eu sou o noob! Tá? Até aí já tínhamos percebido essa parte! Eu sou o noob! Mas o gajo era uma bosta! Era uma bosta a jogar! Era uma bosta! O deck dele era uma bosta! Mas o que interessa é que conseguiu ganhar! Isso é verdade! Sem dúvida alguma! Vamos meter-lhe agora aqui isto! Vamos meter aqui! Ah! Atirei mal isto! Atirei mal o exército do dobro! Fiz cagada! Fiz cagada! Fiz cagada! Fiz cagada! Ai! Atirei o zap bem à toa! Ai! Eu estou a fazer muita cagada! Estou a fazer muita cagada! Pelo amor de Deus! O que eu estou a fazer? Vai bebê dragão! Vai bebê dragão! Mata essa bosta! Mata essa bosta! Isso! Nossa senhora! Eu fiz uma jogada horrível agora! Completamente horrível! Vai! Mata! 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 Nossa senhora! Esse mago é muito OP! O mago que ele tem está muito OP! Ok! Vamos ganhar pontos! Com calma! Vamos ganhar pontos! Eu vou conseguir destruir esses coisinhos! Vamos ganhar então meter aqui os bárbaros! Vamos atirar-lhe agora aqui o barril de goblins! Eu sei que isso não vai afetar em absolutamente nada! E vamos atirar-lhe isto aqui! E! E! Pumbas! Só vai! Só vai! Tira a vida! Tira a vida! Tira a vida! Não vai... Não... Não serviu de nada! Outra vez não serviu de nada! E as minhas torres estão a perder muita vida, mano! Mas tipo, muita vida, mano! Vamos lá! Príncipe! E eu preciso do Zap agora! Preciso do Zap! Ele vai me meter algum outro bicho! Eu sabia! Zap! Pronto! Pronto! Pelo menos a torre está quase de gasta, mano! Pelo menos a torre já foi quase com caraças, mano! Vamos meter aqui um bebê dragão agora! Vou meter aqui um bebê dragão! Ele já vai destruir tudo! Ok! Tranquilo! Tranquilo! Calma! Está tudo em ordem! Está tudo em ordem! Porque agora eu tenho pontos suficientes para começarmos a reventar agora! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Vamos reventar esse gajo! Vamos atirar aqui o barril de Goblins! Como é que ele matou os dois? Explica-me! Como é que ele matou os dois? Flechas! Ali! Exato aqui! Pumbas! Só vai! Uma torre já foi com caraças! Uma torre já foi com caraças, mano! Vamos meter isto aqui! Vamos meter isto aqui! Que eles vão estar à espera! E vamos atirar-lhe o barril de Goblins para ali! E agora já não vão estar mesmo à espera! Agora não vão estar mesmo à espera disto que vai acontecer agora! Não está mesmo à espera disto! Não está mesmo à espera! GG! Vitória! Porque eu meti, graças aos meus esqueletinhos, que só lhe faltam um pontinho, mano! Uma carta para eu conseguir subir o nível deles! Graças a isso conseguimos recuperar os nossos pontos! Abrir o baú da coroa! Ganda lixo, mano! Que baú de coroa lixo, mano! Pelo amor de Deus, mano! Pelo amor de Deus! Ok! Este está a pedir cartas! Vamos meter-lhe aqui e dar-lhe as cartas todas! Que eu não quero mais isso desse bicho! Ok! Tudo bem! Nós estamos com 70 mil moedas! A minha ideia é mesmo arranjar a maneira agora... Boa! Boa! Ganhamos cartas daquilo que nós precisamos! Ok! Preciso só de uma carta, mano! De uma carta para o meu exército de esqueletos subir de nível, meu! O meu... As minhas flechas também estão quase a subir de nível! Eu tenho mesmo que evoluir todas as minhas cartas! E o que eu vou fazer agora é comprar muita moeda e evoluir todas estas cartas! Para quê? Para quê? Simples! Para poder subir o nível aqui em cima, o nível do rei, subi-lo pelo menos para 9! Pelo menos para 9! Se eu conseguir subir a experiência muito, os meus bonecos vão ficar muito ao pês! Como é que eu sei isso? Mano, eu nem sei como é que eu procuro isto! Eu não sei chegar até lá! Eu acho que é através daqui! Ok! O perfil! Se nós virmos aqui embaixo, eu tenho um alcance de 7! O rei tem um alcance de 7! E as torres das princesas têm um alcance de 7! E tiram bastante dano os dois! Não é muito, mas tiram bastante dano os dois! E têm muitos pontos de vida! Se eu subir o nível, em quanto mais nível eu tiver, mais pontos de vida eu vou ter! Mas pronto, pessoal! Eu acho que este episódio vai ficando por aqui! Se vocês quiserem ver mais Clash Royale, por favor, deixem o vosso like! Vamos bater uma meta de 15 mil likes neste vídeo, que eu sei que nós conseguimos! E é uma das coisas que mais vocês têm visto no canal e que mais vocês têm apoiado! Então, por favor, deixem o vosso like! Favoritem se gostaram muito! Comentem o que é que vocês acharam! Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais! Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat, WhatsApp! Por todos os vossos amigos e toda a vossa família! E eu tinha me esquecido que eu tinha aqui o meu café! Hum! É! Esqueci-me de pôr açúcar! Na verdade, eu não posso pôr açúcar! Porque eu estou de dieta! Tenho que pôr adoçante! Vamos pôr aqui um adoçante! Mas pronto, pessoal! É isso! Eu espero então que vocês tenham divertido e tenham gostado do vídeo! Se vocês gostaram, não se esqueçam mesmo! E, por favor, pessoal, apoiem sempre o vídeo com um like! Isso ajuda bastante! Favoritem! Comentem! Partilhem o canal para chegarmos aos 400 mil inscritos! E espero... Se Deus quiser! E se vocês ajudarem! No final do ano! Nós vamos conseguir chegar... A um milhão de caseanos! No caso, em TV! Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado! E até a próxima! Fiquem bem!